Bom pessoal, esse vídeo é para quem está deixando nos comentários que o vendedor não quer cancelar compra no mercado livre, geralmente o vendedor não quer ter impacto na reputação e muitas vezes eles dificultam esse cancelamento, tá? Como é algo bem comum, deixa eu mostrar para vocês, aqui já tem a resposta do próprio mercado livre quando o vendedor não quiser cancelar compra. O que é que vai acontecer? Nesse caso, se você não consegue resolver diretamente com o vendedor, você tem o suporte do mercado livre. E para isso, você vai ter que iniciar uma reclamação na plataforma, seguindo esse passo a passo aqui. Você vai acessar a sua lista de compras, tá? Acessando a sua lista de compras, você vai clicar nessa opção, preciso de ajuda, isso aqui vai estar no detalhe da compra, tá? Tem que ser naquela compra que você teve problema. Aqui no meu caso, se eu clicar aqui em minhas compras, eu vou clicar em minhas compras, Nesse caso aqui, eu consegui fazer o cancelamento tranquilamente, mas se você teve problema e você não está conseguindo, você clica naquela compra e aqui na parte de ajuda com a compra, aqui nesse caso, você vai ter a opção aí que você precisa de ajuda, tá bom? E aí é só você escolher o acordo, a melhor opção para o seu caso. Vai abrir um campo para você explicar o problema, tá? Vai detalhar todo o problema, o que foi que ocorreu, enfim, e vai clicar na opção iniciar reclamação. O que o Mercado Livre vai fazer? O Mercado Livre vai notificar o vendedor e ele vai ter um prazo de três dias úteis para te responder. Não são dias corridos, tá? Como vocês podem ver aqui, eu já abri uma reclamação de um produto, tá? E o Mercado Livre vai intermediar essa negociação. Caso ele não responda nesse período e também caso você não concorde com a resposta, basta você clicar, como vocês podem ver aqui, pedir ajuda ao Mercado Livre, uma equipe vai te ajudar com essa negociação, mesmo depois de ter tido a resposta aí do vendedor, tá? Então é importante que você só reencerre a sua reclamação quando você tiver com o problema resolvido, tá bom? Então basicamente é isso. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau. Tchau.